E nada mais do que simbolizar, com uma coisa boa e uma coisa que lembre de vocês que pelo tempo que vocês estiverem aqui, parabenizar os aniversariantes também, tá? Quem que é? A Salete e o Amilson Oi! Pega para o Fábio e para o Gamer O Gamir quer falar alguma coisa? O nosso vice-prefeito Pode falar Esse momento De valorização Dos trabalhos Que cada pessoa aqui Se dedica e faz Em especial Para vocês dois Uma vida inteira dedicada Ao município Não só nessa gestão De gestões anteriores E é importante Essa valorização, esse reconhecimento Por parte do executivo Dado no trabalho Então a importância Desse reconhecimento E realmente a valorização E a dedicação que cada um de vocês Tem aí no dia a dia Que enfrenta, que está no dia a dia Em contato com todo mundo E esse é um momento muito oportuno E muito propício Para reconhecer o trabalho E a dedicação Que vocês tiveram Que vocês Agora vão Descansa E sempre E eu vou estar aqui Sempre encorajando Sempre aconselhando Sempre amigo Irmão do meu pai O Robertson então Foram Quatro anos De muito aprendizado Aprendi muito com o Robertson Uma pessoa De uma capacidade Extraordinária É Eu adorava Entrar nos debates Com o Robertson Amava mesmo Porque Sempre nos debates Eu crescia muito Eu não sei se eu Tirava toda a energia dele Mas eu Eu crescia muito Suguei mesmo Sugava muito E assim Zé Paulo Obrigado Por tudo que você Contribuiu Por essa prefeitura Né E o Robertson também Obrigado por tudo Que vocês Vocês dois Contribuíam A dedicação Por Obrigado Obrigado Chegou o momento Especial De comemorar Sua linda Trajetória Profissional Agradecemos Por sua Importante Contribuição E dedicação Profissionalismo Perdão Contribuição E dedicado Profissionalismo Ao longo De todos Esses anos Em que Fortaleceu Nossa equipe Quebrando barreiras E vencemos desafios Desejamos-lhes Muita saúde Felicidades E que Deus Ilumine o seu caminho Amém Uma homenagem De nós todos Né É É É É É Eu surrei muito E você Jamais ainda É Parabéns De hoje É Com É É É É É É né